Cheguei no baile funk e ela olhou pra mim Com cara de sapeca rebolando esse corpinho Não sei se me conhece, mas lancei essa pra tu Joga a bunda para cima e rebola com o bumbum Desce rebolando, sensualiza com o bumbum Desce rebolando, sensualiza com o bumbum Desce rebolando, senta aqui, senta aqui com o bumbum Cheguei no baile funk e ela olhou pra mim Com cara de sapeca rebolando esse corpinho Não sei se me conhece, mas lancei essa pra tu Joga a bunda para cima e rebola com o bumbum Desce rebolando, sensualiza com o bumbum Desce rebolando, sensualiza com o bumbum Desce rebolando, senta aqui, senta aqui com o bumbum Desce rebolando, senta aqui, senta aqui com o bumbum Desce rebolando, sensualiza 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 com o bumbum Amém.